Olá amigos que curtem nosso canal Viver em Aquiraz, quero pedir a vocês que por favor, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva. Por favor, compartilhe nossos vídeos, divulgue nosso canal Viver em Aquiraz, para que possamos continuar levando informação todo dia à maravilhosa população de Aquiraz. O Luz, WhatsApp 986861437 Auto Center Aquiraz, WhatsApp 87135555 e 87987452 Jesus Miguel, Contabilidade Geral, WhatsApp 988948774 Hoje nós vamos mostrar especificamente 853446812 Regis Oliveira E olha aí gente, prefeito Bruno Gonçalves ao lado de Maguim Freitas, falando da satisfação de continuar o asfaltamento nas ruas da Chácara da Prainha. O prefeito diz, em 4 anos, Aquiraz terá o que não teve em 40. E a população também está satisfeita com essa obra. Roda o vídeo! Esta é uma obra. Há 18 anos, a comunidade da Chácara da Prainha estava na espera. E agora, graças a Deus, a pista chegou. Fala aqui, Raiz Bruno Gonçalves, aqui com o vereador Maguim Freitas, aqui no entrocamento da rua Luiz Silva com a rua Jalzileu do Leite, continuando o asfalto da Chácara da Prainha. E fiquei feliz com o que o rapaz falou. Doutor Bruno, o senhor fez em 2 anos o que não fizeram em 40. E o acelerar a Quiraz é exatamente isso. Para que a gente possa fazer em 4 anos o que não foi feito em 40, tá bom? Grande abraço! E o acelerar a Quiraz é o que não foi feito em 40, tá bom? E o acelerar a Quiraz é o que não foi feito em 40, tá bom? E o acelerar a Quiraz é o que não foi feito em 40, tá bom?